E um servente de 23 anos foi morto a tiros em Regente Feijó. Os amigos da vítima depredaram o bar do suspeito pelo crime. No local do crime, a polícia encontrou diversas cápsulas de dois calibres diferentes. As armas, uma pistola 380 e um revólver 38, foram usados para matar Carlos Nicanor dos Santos, de 23 anos. O dono do bar, conhecido como Alemão, é o principal suspeito. Os dois teriam discutido por conta de um furto ocorrido no local. Carlos levou 10 tiros, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O estabelecimento no Jardim Regina, em Regente Feijó, era alugado e foi depredado após o crime. Houve também um princípio de incêndio controlado pelos vizinhos. Segundo a polícia, o suspeito fugiu no próprio carro. A vítima já tinha passagem por envolvimento com o tráfico de drogas. A polícia investiga um suposto acerto de contas entre os dois.